Porque se você não ouviu o que o outro está querendo dizer para você, como é que você vai pedir alguma coisa para ele? Porque só você sabe, só você manda, só você faz. Então já que você é estrela, faz sozinho o seu bosta. É assim que funciona. Márcio, nesse momento que a gente vive aí, essa discussão interessante sobre as gerações, gerações baby boomers, a geração X, os nascidos em 60 e 70, a geração Y, os nascidos em 80 e 90, e agora a geração milênia. Como é que você enxerga, porque eu acho que é um dos grandes desafios de liderança, de influenciar essas pessoas e trabalhar com toda essa linguagem do resultado, visto que essas gerações têm maneiras e comportamentos diferentes, principalmente por causa do comportamento relacionado à internet, que mudou muito de 1995 para cá, com o celular, com a internet. Como é que você vê isso como um diferencial na aplicação do trabalho de vocês na empresa? Bom, a gente já sabe que ninguém vive para sempre, né? Isso é uma definição. E a gente já sabe também que, especialmente no nosso setor, pelo menos uns 30, 40% de todas as pessoas que trabalham lá vão se aposentar nos próximos 10 anos. Então vai ter aí, vamos pensar, quase metade das pessoas que trabalham no nosso setor vão se aposentar nos próximos 10 anos. Isso é do setor, não? Do setor de energia. Entendi. E aí, o que nós vamos fazer? Bom, a gente pode fazer o seguinte, a gente vai receber jovens e que a gente atrai. Primeira coisa, tem que atrair o jovem. O jovem, cara, o jovem não quer trabalhar no setor de energia. Ele acha um setor meio antigo. Então a primeira coisa é atrair o jovem. Então a gente se torna uma empresa justa e coerente. Sabe o que acontece? O jovem vem. A gente abre 20 vagas, tem 60 mil inscritos para 20 vagas. Então esse problema a gente considera resolvido para o jovem vir. Legal. Depois que ele chega, ele chega com aquela cabeça... Ontem eu estava lá na empresa e na recepção, sabe aquela recepção que tem lá bonita, lá na frente? Tinha uma galera, é, tinha uma galera sentada no chão. Eu olhei aquilo e falei, cara, essa empresa está rejuvenescendo. Sentada no chão não por falta de lugar. Não, eles fizeram uma rodinha no chão. Fizeram uma rodinha no chão para trocar uma ideia. Porque eles iam entrar no programa de seleção de estágio. Falei, puta, negócio danado de bonito, cara. Aí eu achei legal pra caramba. Acho que em todo o tempo que a empresa existe, acho que ninguém nunca sentou no chão ali. Eu olhei aquilo e falei, puta, que legal. E eu participo da seleção ali, falei disso, então achei o máximo, adorei. Aí tem a outra geração. Eu vou para o outro extremo. Um cara que tem 40 anos de empresa, que entrou na empresa na época do concurso público, que a empresa era uma empresa do governo, porque ele queria estabilidade de emprego. Então, duas gerações que não estão nem conectadas. Um está aqui no começo e o outro está lá com 40 anos de experiência. Sabe o que a gente faz? Põe todo mundo junto. E a gente oferece uma troca, que é o que a gente chama sempre de convergência de propósito. Você acha que o cara que está lá com 40 anos de experiência, ele não adoraria saber fazer todas as mirabolâncias que a pessoa faz ali? Sabe aquelas coisas de internet com não sei o quê? Faz cinco coisas ao mesmo tempo? Adoraria. Então, a gente converge. Agora, o cara que está chegando, você acha que ele não adoraria entender? Pô, me conta um pouco. Não precisa contar 40 anos, sabe? Mas me conta assim, ó. Me faz um resumo. Me faz um resumo em oito minutos. A gente faz os dois ficarem juntos. A gente cria programa de tutoria e de acompanhamento para trocas de experiências. Então, a gente liga a coisa. O filme do De Niro e Dan Hedley. Da O Estagiário? O Senhor Estagiário. Sim. É isso, né? Exatamente isso. Só que no filme, o cara já foi embora, né? O nosso a gente não deixa embora. Essa que é a sacada. Porque tinha uma história assim, não, fez 65 anos, tem que se aposentar. O nosso a gente exige que fique até os 117, bicho. Sabe por quê? Porque a idade não está no número. A idade está na energia que você ainda dispõe. Então, a gente tem lá pessoas que são muito seniors, mas que têm uma vontade, uma garra. Então, a gente está criando uma universidade para que as pessoas possam se encontrar e compartilhar. Então, a gente tem mais mestres e doutores do que muitas universidades. Então, a gente coloca os dois juntos. A galerinha nova mais suga, que é uma beleza, porque eles adoram. Pô, então como é que foi a concepção disso aí? Ah, então eu já tenho uma ideia. Tem um menino que chegou lá, um estagiário, veio da Bahia, veio para a Unicamp para fazer estágio. Aí ele chegou lá e falou assim, por que que quando acaba a energia desliga? Aí liga de novo. Aí desliga. Se não ligar, não liga mais. São duas tentativas. Aí o cara, não, sabe o que que é? Por causa disso, disso, disso. Aí o senior, o senhor lá, explicando. Aí ele falou assim, posso fazer uma contraprova? O cara, contraprova? Vamos fazer. Então, vamos fazer junto? Sabe aquele, você vê um senior e um molequinho junto? Aí fizeram, juntos, chegaram à conclusão que se fizesse a terceira tentativa, 30% dos problemas de reconexão que tivesse que deslocar a equipe não seria mais necessário. Aí a gente economizou, sei lá, alguns milhões de reais. Pô, mas quem deu a ideia? Ah, foi o baianinho aí, ó, menininho aí. Gente boa, hein, cara? Esse menino é inteligente, hein? Faz dois anos que ele está lá como supervisor, entrou como estagiário e já está como supervisor. E aí o senior está lá e fala assim, ó, estamos juntos, cara. Estamos juntos. Então a gente converge. Dá uma liga, cara. Dá uma liga. Aí eu pego e vejo um cara que trabalha junto comigo, que é assim, eu tenho um apreço imenso por ele, 62 anos, internet guy. O cara está ali na internet com o Face, com o WhatsApp, o cara fazendo videozinho, não sei o quê. Eu falei, pô, mas quem te ensinou isso, cara? Falei assim, pô, o cara veio aqui e questionou o negócio da rede, cara. Me ensinou tudo isso. O cara é um gênio. Então o que a gente trata de fazer? De diminuir a resistência entre as gerações. Agora, para mim, todo mundo fica falando, pô, geração Y são os carinhas infiéis, são os carinhas ansiosos, e que quer, não, ele quer subir logo, ir para o teu lugar, e quer ser o chefe e quer mandar em tudo. Minha versão, minha versão. Estes são filhos de uma sociedade do modelo tradicional, cujo pai e mãe trabalhavam demais, não ficavam com os filhos, viam os filhos crescendo só dormindo, e faltava proximidade. Eles viveram isso, se tornaram até disciplinados, mas a afetividade fica um pouco prejudicada. Ah, mas eu tive amor e carinho, mas não teve presença. E aí eles querem muito vencer logo, fazer tudo logo, crescer, ganhar bem, para poder ter qualidade de vida. Eles só buscam qualidade de vida. Então o que a gente faz? Isso eu aprendi com uma amiga minha. O gato quer leite? Dá logo leite para o gato, porra. Então a gente chega o cara lá e fala assim, você quer qualidade de vida? Beleza, aqui você vai ter. Então aqui não tem hora extra. Apaga a luz. Não tem hora extra, cara. Deu o horário de ir embora, você vai para a tua casa, você vai ser feliz, cara. Aparece lá, obrigado. Aparece assim no computador, obrigado, você já fez muito hoje, estamos felizes com você. amanhã a gente se vê. Está no computador lá, trava. E aí o cara vai embora. Por que ele não ia antes? Porque no modelo tradicional, pô, meu pai falava assim para mim, foi a hora extra que deu a casa que a gente tem hoje. Não foi a hora extra só, foi o tempo que ele vendeu para fazer com que ele tivesse dinheiro para comprar aquela casa. Entendeu? Agora, pô, eu queria ter conversado mais também, porque, pô, eu conversei tão pouco, imagina se eu tivesse conversado mais, cara. Eu podia ser ainda mais feliz, ainda, pô, seria muito legal. Então o que eu faço? Eu sou um executivo, eu tenho as minhas responsabilidades, mas o meu horário, eu vou embora para a minha casa. Eu não fico. Fala, puta, mas eu vou montar uma empresa, a minha vida vai ser um inferno. Vai se deixar, cara. Vai se deixar. Para onde que você quer? Você quer chegar na lua? Você quer ser um cara bilionário? Bom, eu só quero ser feliz, cara. Só quero ser feliz. Eu não preciso ser bilionário para ser feliz. Legal. Muito bom. Muito interessante. Fica mais simples assim. Não precisa deixar tão complexo, sabe? Eu acho que a arte legal, assim, uma dica, né? Eu acho que seria legal a gente deixar algumas dicas para as pessoas. Primeiro, precisa ser coerente, cara. Se você não fala o que você faz e não faz o que você fala, você tem que ser coerente. Então, você precisa ser coerente. Você precisa se comunicar. Tem uma frase disso que eu gosto, que diz assim, suas atitudes gritam tão alto que eu não posso ouvir. Isso. Que é matadora, né? Não adianta você falar uma coisa, mas está fazendo outra, o que você faz tem um... As suas atitudes falam tão alto que eu não escuto o que você fala, né? Exatamente. É, porque é importante isso. Então, não adianta nada de você criar uma coisa que na prática não funciona, né? Na prática você não cumpre. Então, a coerência é fundamental. Se comunicar e se comunicar muito bem. Não é porque você é um... tem o dom da palavra. Não, não é nada disso, cara. Você pode ser tímido, não tem problema nenhum. A pessoa só não pode ir embora com dúvida. Você não pode deixar uma pessoa que trabalha com você ou um cliente. Ele não pode ter dúvida, cara. Ele tem que saber. Você precisa dizer para ele. Então, você tem que contar logo. Olha, é isso que eu espero de você. Você está indo bem ou você não está indo bem por causa disso, disso e disso. E aí, vem o outro passo. Interesse genuíno. Se você deu um feedback bem dado, disse para a pessoa que não está indo bem por causa disso, disso e disso, se interesse por ela e ajude. Vamos fazer um plano de desenvolvimento? Então, a terceira parte é desenvolvimento. Você precisa contribuir para o desenvolvimento do outro. Porque senão você pode até ter sucesso. mas você vai viver em uma ilha, sozinho, onde os seus amigos não chegaram, nem a sua família. E aí você vai estar lá naquele lugar e vai falar assim, que saudade da minha vida anterior. Então, leve a média para frente. Eleve a média. Isso é muito, muito importante. Gerar movimento. Depois que já está numa vibe boa, está todo mundo legal, gera movimento, cria coisas, inovação. Sabe aquele negócio, por exemplo, vamos dizer que você tem uma academia ou você é um personal e aí você chega lá, todo dia a mesma coisa, cara. Eu já não aguento mais aquela monotonia. Cria coisas, cara, muda de lugar, mudar. Movimento. A vida precisa disso. Você tem, antes de casar, flor toda hora. Depois que casou, nunca mais deu flor e não sabe por que que está dando merda. Meu, continua, cara. Você precisa fazer. A vida é movimento. Porque sabe o que acontece? Pega um tapete empoeirado, dá uma porrada nele, o que acontece? A poeira sobe. Para onde vai a poeira depois, cara? Ela volta para o tapete. Então, ah, eu fiz um puta negócio legal e nunca mais fiz. E agora eu estou aqui sofrendo para conseguir manter meus clientes. Que dúvida, né? Movimento, movimento. Ah, mas eu não tenho tanta ideia. Troca ideia, monta grupo, vai na rede social, se vira, pô. Faz alguma coisa. O movimento é o elixir da vida. O que faz o cara não desistir? Pô, o que será que esse cara vai aprontar dessa vez? Qual que será a nova? O que está rolando? Aí o cara se atrai. Então, na nossa empresa, a gente comemora demais, a gente faz festa demais, a gente quer que as pessoas queiram ir para lá. Sabe a síndrome do final do domingo? Puta, cara, amanhã é segunda, puta, eu não aguento. Cara, eu já ouvi gente falando que curte tanto segunda, sexta, quanto sábado e domingo. Porra, vou para a empresa, eu fico pensando, o que vai rolar? O que vai ter de novo? O que vai ter de novo? O movimento acordar cedo. Fica legal. Então, você transforma coisas que, se a gente parar para pensar, são terríveis. A vida inteira fazendo aquilo, terrível, não é? Sim. ou o outro lado, porra, que legal, o que de novo vai acontecer? Qual que será a novidade da semana? O que vai pegar agora? Tem invenções novas, ou eu vou levar uma ideia, a minha ideia será ouvida, eu participo, faz parte, sabe? Puta, é muito legal. Então, não deixa de dar movimento e de permitir se submeter ao movimento de outros também. Porque o cara entra na mesma vibe, ele também quer dar ideia. E aí, você não escuta. E esse é o último ponto. Tem que ouvir. Porque se você não ouviu o que o outro está querendo dizer para você, como é que você vai pedir alguma coisa para ele? Porque só você sabe, só você manda, só você faz. Então, já que você é estrela, faz sozinho o seu bosta. É assim que funciona. Bom, Márcio, ser feliz é melhorar todos os dias.